S.O.S. São Paulo São Paulo pede socorro. A denúncia que você vai ver agora chegou a nossa produção por meio de um telespectador. Mais uma vez, o jornalismo da TV Jovem Pan News mostra o submundo das drogas e da venda clandestina no centro de São Paulo. Praça da Sé. Eu e o produtor especial Luiz Guerra percorremos trechos apontados na denúncia. Foram dois dias de flagrantes. Essa é a feira que vende tudo. Ou a famosa feira do rolo. Aqui, tudo é irregular. Celular, relógio, ouro, tablet. Tudo é produto de furto ou roubo. Quem vende, está errado. E quem compra, alimenta a roda gigante do crime. O nosso produtor especial Luiz Guerra negocia a compra de um celular. Foram um pouquinho mais forte, como faz a corte? Como que gosta aqui? Foram a forte do outro, né? Onde dá, né? Tem qual aí? Tem anjo, sim? Tem, 32 gigas. Cadê? Não, não tá aqui. Cadê? Tá aberto ou tá puxado? Fala. Tá aberto ou tá puxado? Ah, tá aberto? Cadê? Cadê? Quanto você paga? R$600? R$600? É. Eu boto aí. Fica por aí, chega pescando agora. Não sou daquele que sacou, não. Isso é R$200? É. Me dá R$800, filho. A nossa suspeita é confirmada. O aparelho é frio. Frio na gíria do crime é um produto roubado. No dia seguinte, retornamos à Praça da Sé, no centro de São Paulo. Fomos em busca de relógios e de ouro e nem precisamos fazer força para encontrar o descaminho sendo vendido ali, perto e a poucos metros do prédio da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo disse para a nossa reportagem que conta sempre com a Guarda Civil Metropolitana, como também a Polícia Militar, sempre fazendo rondas ostensivas no centro da capital. Mas a Prefeitura não informou como acabar com a famosa feira da clandestinidade, a feira do rolo, que continua a todo vapor. Além de produtos roubados e furtados, encontramos também o tráfico de drogas. Esta menina tinha acabado de comprar um pacotinho de cocaína. Ela diz para o nosso produtor especial, Luiz Guerra, que não é traficante, e sim usuária, e se irrita ao ser questionada. Você não quer vender para mim, não? Eu sou traficante? Não. Você não quer vender para mim, não? Nada. Pelo visto, o centro de São Paulo está longe de ser um local completamente seguro. Cadê nossas autoridades? Os nossos microfones aguardam por respostas. SOS São Paulo Fabi Barroso, que acompanhou com certeza essa reportagem junto com a gente, embora à distância. Fabi, é uma situação complicada. A nossa reportagem mostrou o comércio ilegal, o descaminho, né? Até no termo que o Michael Mendes usou, a feira da clandestinidade da Praça da Sé aqui em São Paulo. Mas é uma realidade de muitas outras grandes cidades brasileiras, que é o tráfico de drogas. Eu te pergunto como começar a resolver esse problema, se os nossos governantes estão empenhados efetivamente em começar a resolver esse problema. E para você, é mais uma questão de saúde ou mais de segurança pública? O que pesa mais nessa balança? Vamos lá, então, informar as pessoas, Lívia. Vou tentar ajudar. Quando você compra um aparelho celular, a título de exemplo, qualquer produto que a gente sabe, dá para ver que é roubado, existe um crime no Código Penal, artigo 180, crime de receptação. Então, seria muito útil a polícia fazer algumas operações nesses locais e realmente levar as pessoas à delegacia e formalizar, tá? Pelo menos o começo ali de uma investigação de ambos os lados. Um, quem está furtando, vendendo isso, e o outro que está comprando o que é crime de receptação. Então, não é aquela coisa que eu só estou comprando e eu não sei, não dá para alegar desconhecimento da lei. E o que você me perguntou, se é uma relação de saúde ou de jurídica, teria que ser os dois. Eu acho que é urgente os nossos governantes enfrentarem a ideia da internação compulsória. Isso eu estou falando até com o embasamento de alguns médicos que só veem como retirar essas pessoas que estão em situação gravíssima nas ruas, se elas forem compulsoriamente internadas no começo, para receber um tratamento médico adequado e até nutrição, porque estão completamente desnutridas. O que a gente também precisa lembrar é que teve nos anos 70 essa política de internação compulsória, algo que era o sanitarismo, que era uma política horrível pública. Não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de tratar as pessoas porque elas já estão ali numa condição que se não tiver essa intervenção de médicos habilitados e pessoas outras, como assistentes sociais habilitadas para acompanhar e também chamar a família para depois acompanhar, talvez a gente não resgate nunca mais as pessoas das ruas. Então, é pensando nelas que eu estou dizendo isso e nada a ver com essa política aí sanitarista.